Chefias regionais de órgãos do Governo do Estado, como Emater, IAP, IAPAR e Águas Paraná, apresentaram aos secretários das áreas de Agricultura e Meio Ambiente os projetos que estão à disposição dos municípios do Sudoeste para este ano, além das formas de encaminhar demandas e captar recursos para obras como desassoreamento de rios, construção de galerias pluviais, calçamento e ações do programa Leite Sudoeste. O encontro foi uma iniciativa da Comissão de Agricultura e Meio Ambiente da ANSOP. Criar programas de sustentabilidade, pensando no hoje, pensando no amanhã e pensando daqui a alguns anos. Começar a discutir a partir de hoje o Sudoeste do Paraná, que depende e é extremamente agrícola, nós ter esses programas que venham atender ao nosso produtor rural, mas com sustentabilidade. A agricultura familiar foi um dos temas discutidos no encontro. Atualmente, no Sudoeste, são cerca de 2.500 agricultores. Produz a maior parte da nossa alimentação do dia a dia, é agricultura familiar, o Sudoeste familiar, e é onde nós temos que ter programas que dê sustentabilidade, que dê sustentação a ele na propriedade.